Eu tenho um salão de beleza de 600 metros quadrados, eu tenho qualquer serviço na área da beleza, de podologia, estética, espadei e tenho um andar só para noiva. Estou muito feliz, é uma honra estar aqui e eu me sinto que alcancei mais uma etapa na minha vida, a gente faz um trabalho de qualidade, um trabalho com amor, também dou cursos de micropigmentação, microblonde, sobrancelha design, então assim, fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao meu marido que confiou colocar esse empreendimento de 600 metros quadrados na minha responsabilidade. Quero agradecer a todos os meus funcionários, aos meus colaboradores, prestadores de serviço e a todos os meus clientes. Sem vocês eu não conseguiria estar aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.